Eu terminei geologia em 86, fui pra Rondônia, pra Amazônia, trabalhei com pesquisa mineral de diamante, casterita e ouro. Trabalhei no estado do Amazonas, Mato Grosso, estudei multinacionais, pesquisando esses bens minerais, Roraima, Amapá, Guiana Ingresa e fiquei oito anos na Amazônia, me casei por lá, conheci minha esposa que é de Medianeira, do Paraná, conheci na Transamazônica, que é a cidade de Apuí. Nesse casamento a gente tem duas filhas e eu retornei pro Paraná, pra Maringá, tá? Era um projeto de vida lá fora do ramo da geologia, mas não deu certo, eu tava dando aula, tava sendo professor na UEM e o Gil Cimar, ele, nós fomos, como a gente foi colega de faculdade, a esposa dele é de Toleto, então ele sempre passava por Maringá, a família dele é daqui de Tempazena, região de Paraíso, Tocantins, e com essa a gente sempre teve, manteve contato, ele me convidou, convidou pra gente trabalhar com postos no Tocantins, eu não conheci, compramos um equipamento lá em Maringá e peguei um ônibus e cheguei no Tocantins em 1º de maio de 95, estamos aí entrando no 30º ano dessa parceria, de muita amizade, luta e acima da sociedade, uma amizade muito valiosa que a gente defende com unhas e dentes. Tocantins. 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 Tocantins.